Fala rapaziada, antes do vídeo eu quero falar pra vocês sobre a Trig, mano, é o seguinte A Trig trouxe pra gente aí os cartões oficiais da Comic Con, mano Em parceria com a DC, tem cartões do Super Homem, do Batman e também da Mulher Maravilha, mano Se você quer um cartão personalizado muito top pra você ter desconto na Comic Con, essa é a hora Peça já o seu, o link tá aqui na descrição, vocês tão vendo que tá lindo demais de tudo, mano Enquanto a rapaziada passa aqui também, todo mundo, o negócio tá louco Mas é o seguinte, não vacila, o link da Trig tá aqui na descrição, clica lá, já pede seu cartão Tem desconto nas lojas da Comic Con também, mano, vai tá aqui embaixo todas as lojas direitinho Pra você ter descontos, promoções, então não vacila, mano, vai tá demais Eu vou tá por lá, e você, vai também? Espero por você lá, hein Então, um abraço e bora pro vídeo! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É o rapaziada, é o seguinte, mano, cheguei aqui, tô num lugar diferente Vocês viram aí, tô num cenário muito louco aqui Mas é o seguinte, hoje temos uma novidade no Clash Royale, mano Tem novidade aí, revelados os novos emotes pra vocês Também tem promoções da Black Friday e também desafios novos Tudo isso você vai ver aqui, agora, no canal Bruno Clash Então é o seguinte, rapaziada, já estamos aí dentro do Clash Royale Temos algumas coisas novas, vocês vão acompanhar comigo Mas antes, vamos abrir o baú aqui, recompensa também pelas missões, foguetão E é claro, vamos abrir o baú da coroa, manos Vamos lá então, cinco cartas ali Temos gemas, beleza, bola de neve Cábana de goblins, esqueletos e também bola de fogo Bola de fogo que eu preciso ainda subir também Bom, é o seguinte, rapaziada, a primeira coisa que a gente tem aí de novo nisso tudo É os desafios, eu já tô jogando aqui também É um desafio que consiste aí, pague meia entrada É meio que uma Black Friday, promoções da Black Friday Desafio da estratégia da Black Friday Fase 1, fase 2 e fase 3 A fase 3 é muito boa E a fase 2 também é muito bacana, rapaziada Bom, a primeira fase você não tem derrotas É só coletar aí as coroas A segunda fase, terceira fase, já tem aí derrotas Já contam derrotas Eu tô na fase 2 aqui, jogando E tô com três vitórias Nenhuma derrota por enquanto Preciso chegar aqui, ó Pra poder conseguir um token lendário, mano Com seis vitórias Faltam mais três Então falta pouco também E é claro, na fase 3, que é a fase mais da hora Aí sim temos baú lendário Temos também o token lendário E temos ouro, bastante ouro também Além de um token, é claro, épico E um token raro, rapaziada Muito bom, né? Bom, o desafio consiste em escolher quatro cartas E dar quatro cartas pro seu adversário Ou seja, desafio da estratégia, rapaziada Bom, e a outra novidade muito top São os emotes Foram revelados hoje, pra quem não viu Os emotes do Clash Goiara Tô ficando louco, já tô aqui nas cartas O deck de emotes tá aqui, ó, galera Eu tenho todos os emotes que estão disponíveis até agora Mas nós vemos aí novos emotes Tem aqui, ó, mais oito emotes novos Que, galera, vocês podem comprar, sim Na Black Friday Já tá rolando De duas em duas horas vai mudando Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas temos oito novos emotes Tem o emote da Mini P.E.K.K.A. Segurando algumas panquecas Tem do Príncipe, tem também o Príncipe das Trevas Tem Valkyria Bombardeira, é muito legal Morceguinhos Bacana demais BB Dragão Mas, vamos ver aqui na nossa loja O que tem aqui pra gente Bom, o desafio que tá rolando O desafio não A oferta que tá rolando agora, rapaziada É uma oferta de baú Um baú do Rei Lendário Mais 15 mil em ouro Mais 1.500 gemas E mais quatro dos oito emotes novos, rapaziada Isso mesmo, então quatro emotes você já consegue agora E essas ofertas ficam mudando de duas em duas horas Faltam 33 minutos pra mudar a oferta e ir pra outra Já teve oferta de dois baú do Rei Lendário Um baú de Lendário também Ouro, gemas Então de duas em duas horas mudam essas ofertas E você pode comprar aí Se você quiser comprar todas, você pode Mas, vamos comprar pelo menos uma Agora, aqui nesse vídeo, rapaziada Então é isso, rapaziada Vamos comprar, então, aqui esse baú Mais ouro, mais gemas, mais emotes Agora, aqui E vamos ver o que vai acontecer, rapaziada Já cliquei, meu Deus do céu Eu vou comprar os novos emotes Quatro novos emotes Na faixa pra gente Meus amigos Já tá autorizando aqui Vamos ver se vem, vamos ver se vem Partiu Agora é a hora Vamos ver se foi, hein Compra concretizada Vamos abrir, então, o baú do Rei Lendário Eu tenho oito cartas aqui Sete cartas pra escolher Vamos escolher aqui Bola de Neve A primeira carta que eu já quis aqui também Temos duas escolhas aqui Porquinhos Eu vou de porquinhos, né, rapaziada Eu vou de porquinhos aqui Pra poder botar no nível máximo também Recrutas reais Aqui eu vou nos recrutas reais, né, rapaziada Pra poder também botar no nível acima E agora, aqui Acho que tanto faz Então, não tem problema Vai virar ouro Eu vou pegar algumas pra doar mais também E agora a gente vai pras três últimas cartas Golem ou Carrinho de Canhão Golem já tá no nível máximo, então Carrinho de Canhão, é claro Próxima carta aqui Carta Épica Esqueleto Gigante Ou o Veneno Vamos de Esqueleto Gigante aqui também E agora é a hora que vocês gostam bastante Bastante Comentem aí quais as duas cartas lendárias Que vão aparecer nesse vídeo pra mim Bruxa Sombria Ou Magoelete Comenta aí quem acertar Eu vou comentar com o coração E vou também responder Beleza? Então partiu Vamos lá então Sem mais enrolações Abrir aqui E foi Caraca lendária Mega Cavaleiro Ou Dragão Infernal O Dragão Infernal Tá com oito de dez E o Mega Cavaleiro Tá com três de dez Eu vou no Dragão Infernal Rapaziada E você? Qual escolheria? Comenta aí Bom, muito bacana Conseguimos ali Comprar o baú Vamos ver então aqui agora Todas as nossas gemas O nosso ouro E também A gente consegue Ali O nosso emotes Nossos emotes Quatro novos emotes Ó, adquirido Termina em trinta minutos Essa oferta E aí vai pra outra oferta E aí acho que a gente já pode Comprar de novo Beleza? Bom, vamos ver aqui então Os novos emotes Já estão aqui A mini pack Vamos ouvir o som dela Pra ver qual que é a ideia Vamos ver Ó, pancake Vou até aumentar um pouquinho aqui o som E vamos colocar os próximos Aqui também, né rapaziada Vamos colocar aqui agora O nosso Ah, já coloquei Tá O príncipe O príncipe Agora no lugar desse aqui Ó lá Já teve também a interação dele E agora mais duas aqui Agora o príncipe das trevas, né mano Vamos colocar aqui no lugar do mago elétrico Ó lá Levou uma flechada na cabeça, mano Meu Deus E a valquirinha A valquirinha Soprando É isso, mano Muito top, né rapaziada Muito bacana Esses são os novos emotes Já comprei E você já comprou o seu, rapaziada Bom, é isso Um vídeo rápido pra vocês Revelados os novos emotes Eu já consegui quatro dos novos Tem ainda mais quatro pra conseguir Então fiquem ligados Quem sabe eu não trago mais um vídeo pra vocês É isso aí Pode rolar a qualquer momento Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu já deixa aquele like forte aí Se inscreve no canal Tamo junto, mano Eu tô aqui num lugar muito top Logo mais vocês vão saber Olha isso, mano Piscina aqui atrás Tem um castelo lá atrás também Mano, o negócio é louco, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Então, tamo junto Aguardem novidades Um abraço E fui!